já ligou uma letra de milhão olha o que me disse que não está tornando só um 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 Eu não sei, vou de live. Você traz a mão fechinha. Dia é bom, é o menino gostando de assistir o seu cubo, amor. O dia é o senhor lá, não gostou de me estar lá. Você tem o meu chocolate? Você tem o meu chocolate, já. Ah, dia é bom. Menino, você está lá, eu sou assim, sou atrás de um tela. Eu preciso mentir, ninguém é catalano. Ah? Mas, menino, você está lá, eu sou assim, sou... eu sou aí. Traz de tela, é que é salado. Se o Alimento, ele nunca está lá. É bom, tem que dar para o Menino, não é de algum bom 635 para novo. Imagina, hoje é um cúcoo, imagina, imagina que tu não me mandava de roca. Dia é bom. Dia é bom. Deixa eu lhe aboando. É um monstro drogado, né? Deixa a gente chupar pila, deixa a gente chupar pila Eu vou chupar pila Eu vou querer que ela é que a ficha não, mano A baniga se vai que a fuga coisa lá não Que ela é que ela tá fazendo, eu não espetaria Se deve desligar a cabra ali por cima É, menina, não é de Vila Novo Eu vou querer que ela é de Vila Novo Eu vou querer que ela é de Vila Novo Eu vou querer que ela é de Vila Novo, mano Que ela é de Vila Novo É amiga Como é que ela é de Vila Novo Eu vou querer que ela é de Vila Novo Lá Ficha conta, vila novas Vila novas, vila novas, vila novas Tudo é outra paga, amor Ficha conta, ficha conta lá Vila novas, ficha Ah Oi, desculpa 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 Eu vou querer que ela é de Vila Novo Vila novas, vila novas Vila novas, vila novas Vila novas, vila novas Ah Você não é da fagia, pô Você não é, tipo Djojim, moça, Djojim Djojim, moça, Djojim Moça, Djojim Zulc Zulc Obrigado.